Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do curso de Direito da FMU. Hoje estamos com o professor Rodrigo da Cunha Lima Freire e vamos conversar um pouco sobre processo civil. Professor Rodrigo, quanto tempo você já tem de docência? Olá, meu amigo Fábio Pereira, é um prazer, uma honra estar aqui participando desse nosso projeto, a nossa querida FMU. Eu comecei cedo, professor Fábio, aliás, outro dia a minha mulher, eu perguntei para ela, eu disse, olha, me diga uma coisa, quando os seus alunos se tornam seus colegas, o que isso significa? Ela disse, você está velho, eu disse, não, senhora, eu comecei cedo, é diferente. Então eu comecei cedo, eu comecei com 22 anos, na verdade eu me formei na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 21 anos, entrei no mestrado da PUC com 21 anos e comecei a dar aula com 22 anos na Brascubas, em Mogi das Cruzes, isso foi a primeira experiência aí em aula. Então imagina aí que já são alguns anos, apesar do cabelo não estar branco, mas alguns anos aí. Tem professores aqui, você sabe que ficam dizendo que esse cabelo branco aqui é fruto de produtos químicos, não é o caso. O professor Flávio Galvão, por exemplo, ele acredita que é isso porque o dele está branco, mas não é o caso aí. Então já tem um tempo aí de docência. E depois então, você cursou mestrado, doutorado na PUC e seguiu aí na docência. O que te atraiu na carreira? Então, o que aconteceu? Na verdade, assim, eu, bom, em primeiro lugar eu fui fazer direito porque eu estava em dúvida entre direito e engenharia. Nada a ver, né? Direito e engenharia. Por que engenharia, né? E aliás, eu odeio matemática, eu não sei porque eu estava em dúvida entre direito e engenharia. E aí meus pais, que sabiam que não ia dar certo engenharia, claro, combinaram com o ministro José Delgado, na época juiz federal em Natal, combinaram dele falar comigo que ia me oferecer um estágio e tal na Justiça Federal, enfim. E aí eu disse, ah, vou fazer direito então, vou fazer esse estágio lá e tal. Pior que eu entrei em direito lá e depois, e ele foi para o TRF, resultado, eu não fiz o estágio com ele e fiquei sem o estágio, mas enfim. E fui para o direito, fiz o direito lá na UFRN e tal. E aí entrei no mestrado da PUC, entrei cedo, né, no mestrado da PUC, me lembro que a professora Tereza Alvim, foi a minha primeira turma, foi com a professora Tereza Alvim, ela distribuiu os seminários, os temas de seminários assim, aí disse assim, ó, primeiro seminário, vai ser o seu. Eu disse, professora, mas por que o meu? Ela, se tem mais alguém com 21 anos aqui, não, então vai ser você. E aí passou para mim, e aí um sujeito lá atrás, professor, eu fico com esse primeiro tema. Aí eu fui para o décimo primeiro, escapei lá dessa... E aí, enfim, entrei no mestrado, a minha ideia não era, não era lecionar. Eu fui fazer um mestrado em processo civil, porque eu sabia que processo civil era melhor para advogar, era mais fácil, tem muitos processos no Brasil, enfim. Então, minha família tem escritório em Natal, então eu imaginei, olha, meu tio e tal, comanda um escritório em Natal. Eu pensei, bom, é o melhor dos caminhos, eu faço isso aqui, volto para Natal, né, só que aí recebo o convite para dar aula na Brascubas. A primeira pergunta que eu fiz foi assim, paga quanto? Aquela pergunta que a pessoa não deve fazer, né, mas eu fiz essa pergunta, paga quanto? E na época era bom, era muito bom, proporcionalmente, aquele momento daquele... Naquela época pagava-se muito bem a turma, as faculdades precisavam muito de pessoas com mestrado e tal, que estivessem fazendo, e eu fui, comecei e tal, e aí, quando eu entrei na sala de aula, eu achei que aquilo, eu me reconheci naquele negócio, eu disse, pô, tá aí, uma coisa que eu sei fazer, eu gosto de falar muito e agora estão me pagando para falar, então me reconheci dentro daquilo. E aí, dali para frente, eu fui, aí dei aula na Unip, dei aula na Uniban, entrei na FMU, a FMU foi uma alegria quando eu entrei na FMU, eu entrei na FMU em 2000, então imagina aí, faz um bom tempo, né, já de FMU, e também fui para os cursos preparatórios, no caso lá, o LFG, em 2004, eu comecei no LFG, estava nos primórdios ali do LFG, transmissão via satélite e tal, e aí eu fui LFG e depois SERS, né, em 2017 eu migrei para o SERS, e estou aí nessa caminhada aí de aulas durante esse tempo, mas é muito prazeroso, eu acho, eu acho, Fábio, é, eu tenho certeza que é a sua mesma percepção, ser professor é algo muito, muito prazeroso, é algo que a gente, a gente tem como uma missão, praticamente, então é, é assim que eu levo no caso aí para, é, de ensino. Bom, sem dúvida, lecionar é uma paixão, e a minha história também foi semelhante, eu nunca imaginei que eu ia dar aulas e, de repente, fui, entrei no mestrado e meu orientador falou, olha, quem cursa mestrado tem que dar aulas, e aí começou, então, é, realmente é inusitado, eu gostei, e fui ficando, né. É interessante, né, Fábio, porque hoje você tem, e até fica, eu acho que é legal que as pessoas saibam disso, hoje você tem também um mestrado profissional, em que ele, ele tem mais uma característica, mais da atuação profissional, e o mestrado mais acadêmico e tal, que é um mestrado mais voltado mesmo na academia, as pessoas que vão pesquisar, que vão dar aula, né, então, é, é, hoje a gente tem isso aí, né, eu acho que, bom, a minha época é um pouco anterior à sua ainda, mas a, é, da nossa época não era bem assim, era o mestrado era, você entrar é para dar aula, então você tinha essa, essa visão, né, que era para dar aula, então eu imagino que muita gente, é, como foi comigo, como foi com você, entrou assim, não era tanto para dar aula, era para ter um melhor desenvolvimento, você foi para uma área que, é, todo mundo, é, precisa dela, né, no, no direito, eu, de certa maneira, também, o processo civil é uma coisa que é meio coringa também, para você ter uma atuação, então eu acho que a gente procurou isso aí, e acabou, né, é, um aberrácio ictus, né, atirou no que viu, acertou o que não viu, e, e, e a gente acabou indo para, para o ensino, e, e estamos aí, né. É, muito bom, professor, e nesses anos, todos aí, de docência, teve algum fato curioso que, que você queria ressaltar aqui, que poderia contar para nós? Tem, tem muitos fatos interessantes, curiosos, que aconteceram na docência, né, docência é, é, é muito rica, né, então você, você convive com as pessoas, com o mundo de gente e tal, então, mas eu, eu sempre digo assim, olha, aluno é tudo a mesma coisa, sentou na cadeira de aluno é a mesma coisa, né, agora, é, na graduação eu tive alguns fatos inusitados, um deles, muito curioso, era o seguinte, eu tive uma aluna, freira, uma aluna, freira, aliás, foi na FMU, aluna, freira e tal, e a irmã, muito simpática e tudo mais, um dia eu estou aplicando prova, estou lá aplicando prova, quando eu olho para o lado, a freira colando, imagina uma freira colando, né, a freira lá colando, eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço com isso? Pensei, o que eu posso fazer com um negócio desse, né, vontade de dizer assim, irmã, Deus está vendo, irmã, e a senhora aí colando, mas eu não ia fazer um negócio desse com a irmã, né, então, entreguei a Deus, olhei para cima, eu disse, resolva-se com ela, tá, porque eu é que não vou resolver, né, então, é, para o aluno não faça isso, mas a gente sabe que quem não cola não sai da escola, então, às vezes acontece, né, aqui é por lá, tem que ser moderadamente, essas coisas não podem ser da maneira como, mas era a irmã, coitada, era moderada, não era nada demais assim, mas, enfim, foi um caso, um fato curioso, um dos curiosos. Outro fato curioso que aconteceu, é, aplicando prova, e aí, às vezes, tem erro de português, é normal, né, todo mundo, quem não cometeu um erro de português na vida? Todo mundo já cometeu um erro de português, né, mas eu peguei uma prova, ela tinha minas, então, eu escrevi do lado, então, o senhor terá minas nota, e aí, ele, ele veio conversar comigo, mas não tirei nota, na verdade, eu disse isso, mas não tirei ponto, e ele veio conversar comigo, disse, professor, é minas? Eu disse, não é, é minas, porque é minas quantia, então, por isso que é minas, porque ele concorda com o meu, eu disse, não, meu Deus do céu, e aí, a gente fica pensando, às vezes, né, às vezes, o pessoal vai adiante, passa, tal, eu tinha um professor que dizia o seguinte, terminar o curso de direito é uma questão biológica, biológica, se tiver vivo, você termina, né, então, às vezes, acontece, o cara vai adiante, passa no exame da UAB, tem uma história famosa do sujeito que foi fazer uma prova, que era advogado, né, passou na UAB, foi advogado, foi fazer uma audiência, chegou lá na audiência, a testemunha falou uma coisa, e aí, depois, entrou outra testemunha e falou o contrário do que a primeira havia falado, e ele disse assim, excelência, pela ordem, é preciso acariciar as testemunhas, é na acariação, né, mas quem sabe, sujeito, pintarinho, né, e tem mais um fato curioso, que eu acho interessante contar, Fábio, na FMU também, eu dando aula no mestrado da FMU, estava lá, era um momento que eu estava, digamos assim, imitando o ministro Marco Aurélio, para a turma, e eu, porque era um momento que eu queria citar o ministro Marco Aurélio, era uma homenagem a ele que eu estava fazendo, né, aquela coisa assim, paga-se um preço por vivermos numa democracia, ele fala assim, e o preço é módico, ele tem uma coisa assim, é só respeitarmos as regras estabelecidas, e eu estava dizendo isso, e a turma ali, rindo, ele abriu a porta, ele, Marco Aurélio, abriu a porta, ele, você sabe que ele ia muito à FMU, ia muito à FMU, dava palestra, dava coisa e tal, então ele abriu a porta, ele disse, ministro, o senhor aqui, estava citando o senhor agora, dizendo, paga-se o preço por vivermos numa democracia, o preço é módico e tal, e aí, a turma caiu na gargalhada, claro, né, e ele disse assim, a minha frase, eu disse, isso ministro, a sua frase, eu acho que ele não entendeu que eu estava citando a frase dele, eu disse, isso ministro, a sua frase, exatamente a sua frase, por que que ele abriu a porta naquele dia, né, porque era a placa, tem uma placa na sala da frente, tinha uma placa com o nome dele, e era aquela cerimônia e tal, de encerramento da placa e tal, marcaram a cerimônia para aquele momento, e eu não sabia, não fazia a menor ideia, estava dando aula ali, e imitando o ministro Marco Aurélio, para a turma, enfim, coisas que ocorrem aí na docência, né, ah, teve uma também, vou contar essa última, não sei se nós temos tempo, eu acho que sim, né, essa foi no LFG, LFG era o seguinte, eram as câmeras, na época tinha aluno presencial e aluno online, assistindo via satélite, na verdade, então a gente tinha lá uns 13, 14 presenciais, e 2 mil, 3 mil lá, assistindo via satélite, a aula, e eu estava dando uma aula sobre leeds consórcio e tal, não sei o que, aí eu disse assim, tinha um casal que sempre entrava, sempre saía junto, sempre entrava, sempre saía junto, e ele disse, vamos imaginar que eles dois sejam casados, aí eu olhei para o câmera e disse assim, Shrek, o câmera, a gente chamava Shrek, Shrek, filma eles dois, aí Shrek, pronto, a câmera nos dois, né, para quando a câmera foi nos dois, eu senti que não, não caiu bem, não deveria ter feito isso, não caiu bem, amigo, eles eram amantes, como é que eu ia saber de um negócio desses, eu joguei via satélite, os dois para o Brasil inteiro, acredito que os cônjuges não estavam assistindo, mas aconteceu este fato, era para dar um exemplo de leeds consórcio unitário, imagina aí a situação que a gente passa como professor, né, enfim, passamos aí por várias, eu tenho certeza que você passou também por outras aí, como professor, mas esses são alguns fatos inusitados que aconteceram. Muito legal, professor Rodrigo, nós temos aqui ainda alguns minutos nesse bloco, e eu gostaria também de ouvi-lo, para que você falasse conosco a respeito das mudanças que foram implementadas após 2015, existe um vício de chamar ainda de novo o Código de Processo Civil, porque nós estamos já há seis anos do Código, mas o Código que foi promulgado em 2015, ele trouxe uma série de modificações no processo civil, e eu queria que você falasse então um pouco conosco a respeito disso, quais foram as melhorias, quais foram as desvantagens, o que é que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe de novo para nós? Maravilha. Fábio, eu vejo da seguinte maneira, essa questão, bom, antes de mais nada, se ele é novo o CPC, ou se ele não é novo o CPC, eu sempre digo o seguinte, se eu sou de 72 e sou novo, imagine ele que é de 2015, então não tem problema, se alguém quiser chamar de novo o CPC, não há problema aí em chamar de novo o CPC. Mas eu acho assim, primeira coisa, precisávamos de um código ou não precisávamos? O código anterior era o Código de 73. Perceba, 73 é um código primeiro, anterior à Constituição Federal. Então ele já era um código que não tinha os princípios da Constituição de 88, enfim, ele era um código bem anterior à Constituição Federal, e não só isso, um código de uma outra era, de uma outra época, inclusive pela qual o Brasil estava vivendo. Então, a gente tem que primeiro pensar isso. não só isso, a gente tem que ver que, de lá para cá, vários diplomas legislativos surgiram. Então, você tem o Código de Defesa do Consumidor, que muda muita coisa na vida, você tem o Código Civil, que muda muita coisa na vida, o processo se torna um processo eletrônico, então, em quase todos os lugares, o processo eletrônico passa a ser, a grande maioria dos processos, quer dizer, passa a dominar os processos, então, a gente tem uma série de mudanças, e agora, mais recentemente, se você pensar, a inteligência artificial, que está provocando também revoluções em todas as áreas, também provoca no direito. Então, a gente passou por diversas mudanças, o que, ao meu ver, justificam um código diferente, um código novo, digamos assim, um código que reflita tudo isso, que possa refletir tudo isso, mais uma coisa que eu acho que é importante pontuar, nós tivemos várias reformas do CPC anterior, várias, e isso deixou meio que uma coxa de retalhos, o código, não é? Então, a gente precisava de um código que não fosse uma coxa de retalhos. Então, vem o CPC de 2015. Dificilmente, a gente vai ter no Brasil um código cuja a feitura tenha sido tão democrática quanto o CPC de 2015. A gente teve debates e mais debates, anos de debates, debates no Congresso, debates na academia. O meu querido amigo Fred Didier conta que, num dia, ele recebeu a Fiesp e o MST. No mesmo dia, ele recebeu a Fiesp e o MST, para tratar de dispositivos do código e tal, que eles queriam que tivesse alguma, enfim, um encaminhamento. Então, foi um código democrático, um código que ouviu muita gente, enfim, isso tudo é verdadeiro, né? Agora, é um código, você vai dizer assim, é um código que acelera processos? Não. O mal, talvez, tenha sido, e grande parte foi o ministro Fuchs, para aprovar o código, o ministro Fuchs vendeu muito a imagem de que nós teríamos uma celeridade processual, processos mais rápidos e tal. Isso não é verdadeiro, a gente não tem isso. O fato é esse, a gente não tem processos mais rápidos. Mas eu acho que o código traz muitos ganhos, muitos ganhos, o código vai trazer. Por exemplo, principiológicos. Há bons princípios no código que podem ser utilizados, e se bem utilizados, podem trazer muitas coisas boas. Por exemplo, o princípio da boa fé processual, é um excelente princípio consagrado pelo código. Recentemente, um caso curioso de um juiz, o juiz indeferiu produção de provas do autor, e depois julgou improcedente o pedido do autor por falta de provas. Imagine isso. Ou seja, violou a boa fé processual. E o STJ disse isso, violou a boa fé processual. Então, voltou para uma nova decisão. Certo? Porque houve violação à boa fé, o chamado venire contra factum próprio. Então, a gente tem bons princípios, como o princípio da boa fé, por exemplo. Sem contar que o código trouxe para dentro dele, os princípios constitucionais. houve uma melhoria absolutamente sensível do princípio do contraditório, por exemplo. Então, a gente tem hoje, a jurisprudência às vezes resiste, resiste ali a isso, mas a gente tem um princípio do contraditório muito diferente do que nós tínhamos no passado. Então, eu acho que o código traz boas melhorias nesse sentido. Ele é um código mais democrático. A parte de fundamentação das decisões judiciais é excelente. se os juízes estão aplicando ou não, isso é uma outra história. A gente até pode discutir isso depois. Eu acho que é interessante discutir essa questão da fundamentação das decisões. Mas a parte da fundamentação do 489 é tão boa que a reforma trabalhista copiou isso e depois o processo penal copiou isso também. Você tem um artigo específico lá hoje que é uma cópia do 489, parágrafo primeiro do CPC. Então, a gente tem, eu acho que um avanço nesse sentido. Alguns erros, a gente também pode depois comentar sobre esses erros. Nós, infelizmente, poderíamos ter avançado em algumas coisas, não avançamos, erramos em algumas disciplinas, algumas coisas da tela provisória que não ficaram tão boas. A parte recursal é praticamente a parte anterior, recursal, piorada, piorada, principalmente em relação ao agravo e tal. Então, eu acho que assim, tem coisas boas e coisas ruins. A vida é isso, de coisas boas e coisas ruins. Não dá para dizer assim, o código é bom, o código é ruim. Tem coisas boas e ruins. Eu acho que era necessário. Tem avanços e tem retrocessos, retrocessos, mas eu acho que o código era necessário. Também, professor Rodrigo, agradeço por essa exposição. Continuaremos a nossa conversa em um novo episódio do podcast do curso de Direito da FMU. Obrigado e até lá, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri